Um levantamento do IBGE mostra que o mundo é mesmo das mulheres, viu? Olha só, além de sermos maioria entre a população, também dominamos as salas de aula das universidades. É a busca por um futuro diferente das mães e das avós, por exemplo, que não tiveram as mesmas oportunidades de hoje. A Emanuele está a poucos passos de uma grande conquista, se formar na faculdade. O diploma de educadora física vai ser um divisor de águas na família. É que a dona Valquíria, mãe dela, é diarista e nunca teve a mesma oportunidade. É que os tempos mudaram, né dona Valquíria? É uma coisa que a gente não teve, nem eu, nem o pai dela nessa oportunidade, porque a gente teve que trabalhar muito cedo. E hoje, graças a Deus, elas têm condições de estudar, de fazer aquilo que elas gostam, então eu dou o apoio. Isso agora faz com que eu possa ajudar ela a tanto manter aqui, como ser também melhor profissionalmente, ter um futuro melhor. Um futuro diferente das mães e das avós, que por exemplo, não tiveram a oportunidade sequer de passar pelos corredores de uma faculdade. É por isso que ao abrir a porta da maioria das salas de aulas das universidades, é isso que a gente encontra. As mulheres ocupam a maioria das cadeiras. Foi uma pesquisa do IBGE que chegou a essa conclusão. O último levantamento mostra que 55% das mulheres ocupam as vagas nas universidades e 53% nos cursos de pós-graduação. Hoje em dia a gente tem mais oportunidades. Antes a gente não tinha, muitas não fizeram faculdade, nem terminaram o ensino médio. Muito interessante esse fato da mulher querer pensar em ser independente e crescer com o mercado e com a sociedade. Agora sim a gente vai mostrar essa igualdade de direitos, buscando os mesmos salários também, essas coisas que ainda têm essas diferenças. Hoje na verdade a regra é uma mulher que trabalha, é uma mulher que está disputando espaço no mercado de trabalho com qualidade. Não é mais aquele retrato de mulher que fica em casa por opção. Na verdade a opção das mulheres hoje é ir para o mercado de trabalho, ser produtivo, trabalhar, ser independente como os homens. Para esta especialista, quando o assunto é curso superior, as mulheres se destacam ainda mais. A mulher é mais capaz de planejar para depois escolher o resultado. O homem tem características mais imediatistas, quer encontrar uma atividade que ele imediatamente possa começar a trabalhar. A mulher é capaz de planejar. Agora, o que será que a minoria na sala de aula deste curso de direito pensa sobre isso? Eu pessoalmente acho que não é um confronto e sim um reflexo de conquista de direitos e cabe a cada um respeitar essa conquista de direitos.